O que é o movimento Arte Rio? O Rio é arte o tempo todo, em toda parte. Então muita música, muito conteúdo ligado à arte, agenda recorrente, agenda frequente e acima de tudo arte sonora, que é um braço que muita gente não conhece, muita gente ainda não explorou, mas existem muitas obras de arte sonora que são absolutamente espetaculares. Então no final das contas a Web Radio é uma espécie de tangibilização do movimento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias a cada mês e portanto 365 dias ao ano. Arte Rio Web Radio, se você não ouviu, ouve porque é demais. A Feira de Setembro será, enfim, algo realmente muito peculiar, muito único. Mas muito além disso, o espírito, a partir desse ano nosso, foi, de alguma maneira, amplificar o conceito de arte, expandir o conceito de arte, aproximar a arte, democratizar a arte, as pessoas, para que a gente de alguma maneira quebre com aquele preconceito tolo, inclusive, de que arte é só para aqueles muito abastados, para grandes entendedores. Não existe isso. A arte é amor, a arte toca, a arte aproxima. Então, de alguma maneira, o movimento Arte Rio busca esse viés, caminha nessa direção. Porém, isso jamais seria possível. Quer dizer, a construção desse movimento, que envolve investimento importante em internet, envolve uma série de palestras, ciclos, na verdade, de palestras, por todo ano, uma Web Radio, que é o que está acontecendo hoje, a gente está lançando essa Web Radio aqui no Teatro Municipal, enfim, uma série de ações que estão sendo montadas, seria absolutamente impossível isso, sem um grande patrocinador, sem uma empresa que, de fato, acreditasse que realmente a arte é um viés, é um bastião, é um pilar fundamental para qualquer país. E essa empresa é o Bradesco. Realmente, o Bradesco entrando num nível de apoio, num nível de comprometimento, num nível de sinergia, que certamente, acima de tudo, certamente deixará um legado gigante. É a questão da presença, a questão de realmente transformar companhias e empresas investindo para transformar, para transcender, para, no final do dia, fazer com que o nosso país possa, de fato, crescer. E a arte é fundamental para isso. Então, muito obrigado ao Bradesco, porque sem ele, jamais, seria absolutamente impossível botar de pé, com essa magnitude, com esse nível de desafio, com esse nível de grandiosidade, o movimento Arte Rio. Afinal de contas, o Rio é arte o tempo todo, em toda parte.